Olá! Semana passada a gente teve problemas tecnológicos, eu e Xaira. Vou esperar o povo chegar. Quem não teve oportunidade de assistir vai poder assistir agora e a gente vai falar sobre o processo de se tornar professora de dança do ventre. E nessa live especificamente eu trouxe a professora de dança do ventre, Xaira Sayad, da cidade do Rio de Janeiro. Olá! Boa noite para quem está chegando. Se vocês quiserem, já podem colocar questionamentos, dúvidas sobre o tema. Professora de dança do ventre. Vamos esperar o povo chegar. Esse início de live é sempre demoradinho mesmo. Quem está participando de lives tem visto que esse iniciozinho é meio chato mesmo. Um povo legal entrando aqui, hein? Fiquem! Fiquem para discutirmos o magistério em dança do ventre. Para quem já é professora, para quem está pensando em ser professora. Vou esperar juntar um pouquinho mais de gente e aí a gente começa. Se vocês já quiserem colocar perguntas, vai lá. Enquanto essa live não começa, aproveita, vai ao banheiro, faz um xixi. Pega um copo de água. A Xaira já chegou, então eu já vou fazer a introdução dessa live. Como eu já disse, é sobre o processo de se tornar professora de dança do ventre. E a ideia da live é discutir o processo. Não é discutir, não é julgar métodos, não é julgar com quem você dá aula, como você dá aula. Mas sobre as reflexões, sobre o processo de se tornar professora de dança do ventre a partir do momento que você decidiu fazer isso. Na verdade, às vezes você é só uma aspirante a profissional de bailarina de dança do ventre. E você se sente um pouco obrigada a se tornar professora de dança do ventre. A gente vai discutir isso também, né? E eu queria usar o balé como exemplo. Obrigada pelo elogio do batom. Obrigada, amiga. Eu queria usar o balé como exemplo, né? O balé, que é uma dança considerada acadêmica. Muita gente enxerga o balé como uma forma de dança muito séria, muito profissional. A gente tem lá o professor, a gente tem o bailarino, a gente tem o coreógrafo. São profissões completamente diferentes, né? E na dança do ventre, né? Que é uma dança que... Só que o balé não tem uma origem popular. Diferente da dança do ventre, que tem uma origem popular, né? Que não é uma dança acadêmica. A gente, quando se envolve profissionalmente com a dança, a gente acaba recebendo todas essas tarefas de uma vez só. Então, a gente vira produtora, professora, bailarina, coreógrafa. A gente que faz nossos cartazes. E, na verdade, o ideal seria a gente distribuir um pouco essas funções para que a gente faça o nosso trabalho de uma forma melhor. E ser professora de dança do ventre é completamente ser diferente de bailarina, né? Então, hoje em dia, né? A gente já tem dança do ventre há quantas décadas no Brasil. Finalmente, a gente já está há alguns anos discutindo apenas formação de professoras em dança do ventre, né? E eu acho que a gente tem que continuar discutindo e aprimorando essa prática. Então, para isso, eu trouxe a Shaira Sayad, que foi minha professora regular por sete anos. E curso de professoras. E eu trouxe ela aqui para a gente conversar e trocar umas ideias. Eu espero que vocês contribuam com perguntas, com sugestões. E aí? E aí, que eu estou congelada de novo. Calma. Calma que está entrando. Estou congelada. Estou me vendo com parada de novo. Você está me vendo bem? Você está congelada, mas a resolução está boa dessa vez. Semana passada, gente, a gente teve um problema de conexão. E aí estava muito difícil de fazer a live. A gente resolveu adiar para hoje. Por isso que ela está falando disso. Que a imagem dela está congelada. Incrível isso, Carol. Eu testei isso com a minha irmã e deu certo. Fizemos assim rapidinha. Será que é o horário? Pode ser o horário. Bom, eu tenho feito as lives nesse horário e tenho funcionado bem, né? Porque é um horário concorrido, assim. É, um horário concorrido, realmente. Olha, se der para ouvir, a gente vai falando. Entendeu? Tá. Ali, você está... O som está ótimo, na verdade. O som está melhor do que semana passada. É. Tá. A Lívia Carine disse que dá para ouvir. Pois é, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Vai ficar um formato de podcast. Vai, eu acho que é para mim a imagem não apareceu. Então... Vai ficar um formato de rádio. Vai ficar um formato de rádio, exatamente. Exatamente, amigas. Olha, o som está melhor e a resolução está melhor. De repente, ele entra melhor durante a live, entendeu? Acontece isso. Será porque eu tenho... Eu não entendo nada dessas coisas, entendeu, Ana? Então, às vezes, tem coisas que podem atrapalhar. Tipo, está carregando o telefone, atrapalha? Não tenho ideia agora. Não sei. O áudio está muito bom, na verdade. É, eu tirei agora o carregador. Há possibilidade, de repente, eu aparecer normal, assim, de uma hora para outra? Acontece? Acho que sim. Ó, teve um comentário falando que ao longo da live pode ser que apareça. Bem, eu tirei o carregador. Se for isso, estava atrapalhando, eu tirei. Não sei. Não sei se tem a ver com o carregador também, não. É, também não sei o que tem a ver, né? É. Ó, bom, você está no Wi-Fi, né? Não está no 3G, não, né? Estou no Wi-Fi. É, porque o Wi-Fi geralmente é melhor. Oi, teve uma menina aí que falou que já dançou no Horus. É. Ai, que bom. Valéria, é isso o nome dela? É, é. Às vezes o Wi-Fi, quando não está bom, isso acontece. Não sei. Você pode botar nos dois, tanto no 3G quanto no Wi-Fi. E aí, se ficar vacilando uma conexão, a outra entra. A outra entra, né? É. É, porque inclusive eu estou pertinho de onde sai o roteador. Ué, gente. E aí, vamos? Posso até trazer para mais perto de mim. Não, acho que não vai ser isso. Eu tenho outra live aqui, entendeu? Nesse mesmo local. Se você quiser, a gente tenta mais uma vez. Entra e eu apareço. Se não coisar, a gente vai assim mesmo. Vamos botar isso para frente. Ou se quiser, a gente fechar aqui. O que você quer fazer? Quer tentar mais uma? Eu acho que a gente pode... Você pode tentar entrar e sair. E a gente vê o que acontece. Então, tá. Vou fazer rápido. Tá. É. Semana passada foram dois problemas técnicos que a gente teve. E, gente. É isso aí. O mundo online, a gente tem que lidar com essas realidades. Quem está dando aula de dança. Já falando de professoras de dança do ventre. Quem está dando aula online. Eu tenho certeza que tem passado por bons bocados. Por conta de conexão e de... Enfim. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos fazer isso aí. Tereza chegou. Vamos discutir isso. Quem aqui já é... Quem aí quer ser professora de dança do ventre? Seria bom, né? Ou quem está começando na profissão, né? Eu acho que vale a pena vocês... Principalmente vocês darem opinião. Fazerem perguntas. Seria bom. Valéria quer. Dani Farrir. Quer muito. Acho... Então, fiquem aí. Porque a gente... Como eu disse. Se vocês não viram no início. A intenção da live é discutir o processo de se tornar professora. Entro aqui. Entrei, mas estou congelada. Você está me vendo? Estou. Está me vendo? Falando? Normal? Está. Normal. Eu não sei qual é o problema. O problema é pessoal. É você. Está normal para mim. Então, está bom. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Já passaram 10 minutos. Esse Instagram só deixa a gente ficar uma hora. Então, já fiz introdução. Já tem gente aqui que já falou que quer ser professora de dança do ventre. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente deve fazer e que eu gostaria que você comentasse em cima é... Essa pergunta que você tem que fazer. Você é professor... Você é profissional de dança do ventre e você se sente pressionada a dar aula. Você quer dar aula de dança do ventre? Essa é uma pergunta. O que você acha dessa pergunta? O que você acha dessa reflexão? Carol. Hanna. Desculpa. Não tem problema. Gente, primeiro, boa noite. Desculpa aí essa transmissão, mas não tem... Eu vou seguir assim. Já é segunda vez. Eu não sei o que está acontecendo, mas estamos juntos. Um beijo para todo mundo que está aí. Beijo às minhas templárias. Hanna e minha templária também. E obrigado por quem está aqui ver esse papo de papo. Olha, esse lance de... Eu já escutei até de muitas alunas e de algumas bailarinas Dizerem que são cobradas. Porque você tem seis anos, sete anos, oito anos, dança dez anos. Você tem que ser professora de dança. Você não é professora. E essas meninas falam para mim assim... Olha, mas eu não quero. Eu tive alunas, você teve colegas de turma na sua sala Que não queriam ser professoras assim que vão ser e além que vão ser. E isso, eu acho, talvez seja pela falta de um método acadêmico. Sabe? Isso, como você mesmo falou no início da live, dando o exemplo do balé. Que no balé nós temos a professora, nós temos o método, nós temos o coreógrafo, nós temos o coreólogo. E cada um, então, se eu quero fazer uma dança para o meu grupo Eu chamo o coreógrafo, eu digo para ele o que eu quero Qual é a minha intenção Ele coreografa e eu ainda boto um método para tomar conta para mim E o coreógrafo diz tchau, Shaira E aí tem aquela coisa da dança do ventre Balearina, coreógrafo, professora Um bando de crédito e acaba naquela confusão Às vezes saindo por uns lados Alguma coisa que não sai legal Isso é também uma das situações Porque aí a professora se vê obrigada a coreografar Se vê obrigada a dar aula Se vê obrigada a ensaiar Criar figurino Criar figurino Sim, ainda tem isso, a parte do figurino, né? Ainda tem essas coisas todas Que eu acho que às vezes a gente não tem uma fundamentação E não tem um ensino E não tem uma técnica E não tem tudo muito fundamentado Hoje o leque é grande Mais há seis meses atrás, quando eu comecei Esse leque não existia Então, essa cobrança Eu acho que talvez seja por isso Talvez... Aí eu vou para um outro lado também Talvez por nós não termos, tipo assim Corpos de baile de dança do ventre Sabe? Então, se tivéssemos Vamos supor que nós tivéssemos como balé Como tem o jazz Como tem o contemporâneo Como tem o sapateado Grupos de dança Para que tivesse um trabalho para isso Sabe? E aí sim, você seria Bailarina profissional E aí você vai fazer o quê? Vou participar do grupo De dança da Hannah Não, eu quero entrar para o grupo X Eu quero ir do grupo Y E aí você é o quê? Eu sou bailarina Entende? Como acontece no balé Existem milhões de bailarinos E você não vê essa gama tanta De professoras de balé clássico Ou de jazz Ou de sapateado Existe uma gama grande, sim Mas não tanto como a da dança do ventre Parece que é assim Já que eu faço dança do ventre Eu tenho que ser professora Parece que é isso Quando você já sabe um pouquinho Que esse pouco depende da pessoa Eu já posso ensinar Eu já tenho que ensinar Porque é isso que me parte Não é só a dança mais Eu já tenho, entendeu? Então eu sei que é uma cobrança disso Mas aí depende de várias coisas Várias coisas É, tem a questão financeira Assim, né? Primeiro Tem a questão financeira Se você pode Querer ser profissional De dança do ventre Só dançar Mas se você quer viver disso Aí isso se torna uma questão, né? E aí as pessoas vão buscar Dar aula Pra poder ganhar dinheiro Porque no Brasil É difícil você ganhar dinheiro Dançando dança do ventre Vai ter que ir pros Emirados, né? Fazer isso Então E aí isso é um problema, né? Também, né? É Porque quem tá preparado pra dar? Pois é Pois é Mas aí a pergunta que você faz Que se faz, né? Que a gente tem que fazer pra gente Por que eu quero dar aula? É Exatamente Ah, não Eu quero dar aula Porque eu quero ajudar as mulheres Eu quero que elas se empoderem Ok Tá Não, eu quero dar aula Porque uma forma Eu também defendeu um dinheirinho Ok Vamos ser honestas Não É isso Claro Claro Você sabe, Hanna E quem me conhece Eu parei de trabalhar Com um trabalho Paralelo que eu tinha Né? Só tem seis anos Então eu tenho 23 anos que eu danço Então são Quantos anos aí? São 17 anos trabalhando Paralelamente Um trabalho E a dança Né? Então pra mim não foi para a causa de financeiro Foi numa satisfação Aí a minha história já era outra Pra ser professora foi outra Mas assim Hoje em dia que isso tá muito aberto A gente tem que pensar Eu só acho assim Que seja porque você quer ajudar alguém Que seja porque você quer fazer um trabalho filantrópico Que seja porque você quer ganhar mais um dinheirinho Que seja pra viver só disso Independente disso Se você acha Qual o que tem que ter O seu objetivo O seu propósito, né? Qual é o seu objetivo? Dar aula de dança do ventre Qual o seu propósito? Pra empoderar Pra fazer filantropia Pra mim me desestressar Pra mim ganhar dinheiro É Isso leva à segunda pergunta, né? Uma vez você decidindo Pra por que você quer dar aula Agora é pra quem? É Mas aí Esse daí já é a terceira Mas independente disso, Hanna Eu ainda digo que nesse patamar de como você escolhe Seja pra ela Porque a primeira coisa que você pergunta Que de repente você vai até me perguntar Ou a gente vai entrar nisso É Tem condição? Ah, bom Aí outra história Mas você tem que começar com a decisão, né? Você tem que começar com a reflexão Tá, eu quero dar aula Pra quem que eu quero dar aula? Eu quero dar aula pra adolescente? Criança? Projeto social? Só pra profissional? Pra quem, né? Tem dois comentários aqui Relativos à primeira pergunta Que eu queria ler A Lívia Carine disse que É muito comum ela ouvir em turmas de avançado De que as pessoas acham que Quando as meninas estão no avançado Todas querem ser profissionais E isso não faz sentido nenhum E a Luana disse que Nunca ouviu isso no sapateado Você tá fazendo sapateado E você não é cobrado em querer virar professor Em ter ser professor independente do tempo Que você tá dançando E isso existe na dança do ventre, né? É muito engraçado essa cobrança Exato Mas aí eu acho Na minha concepção Viver É aquilo que eu te falei anteriormente De que como nós Não temos um trabalho De dança do ventre no país Entendeu? Grupos Escolas Companhias Que vivem toda dança Talvez essa coisa de que Onde eu vou estudar 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 Dança do ventre E parou Eu não tenho como ir pro grupo Eu não vou formar um grupo Não tem campo aberto de trabalho Então eu vou ser professora Mas porque eu não quero ser professora Eu quero continuar dançando Eu quero continuar brincando Eu quero continuar me divertindo Eu quero estudar Estudar E tem muita bailarina Que é maravilhosa Sem ser professora E não é obrigatório isso Não é obrigatório Não Não E torna que talvez Não tenha Ser uma dança assim Popular Como você comentou Anteriormente Mas voltando Esse lance aí Do Para quem eu vou dar Eu acho que O principal Não é saber Se eu estou pronta Ah, mas eu sei fazer Time duplo Carpado twist Entendeu? Eu também fiz aula Com 35 professores Internacionais Tenho 15 certificados Só da fulana Que é muito famosa Eu tenho 800 horas De workshops Eu tenho E assim vai Né? E aí eu pergunto E o corpo? E daí? Não Não E o corpo que você vai trabalhar? Você me falou Que tem Um curso de anatomia Você não me disse Que você sabe Quais os músculos Que existem no corpo Você já pensou Que para dar aula Para uma criança É uma coisa Para as meninas De 12 anos Que são pré-adolescentes São outras E estão despertando Outras coisas Que isso é perigoso Que mulheres de 20 30 é outra situação Que mulheres de 50 É outra E que senhorinha De 60 70 É outra vida E que para cada É um corpo É uma mente Até classe social Se você pensar bem Você dá aula Para meninas Em projeto social E dá aula No Leblon É outro público Gente São coisas Completamente diferentes Como é que você Eu fiz uma live Recentemente Sobre a busca Da verdade Na dança E justamente Tem a ver Com o que eu estou falando Que assim Essa pergunta Cabe Para essa live Que eu discutido Para quem Que eu quero dar aula Tem a ver Com o que Com que objetivos Com que propósitos Eu tenho Com quem Eu fico confortável Com quem Eu acho Que eu vou Me dar melhor Chegando aula É muito importante Muito importante Você saber O que você quer Chegar numa academia E vou pegar tudo Você imagina Você fez 5 anos 6 anos de aula E você vai Para uma academia Está precisando de professoria Chega lá E a academia Fala assim Olha para a turma avançada E essa avançada Tem 10 anos Que já fazem aula E você só fez aula 5 Ah, mas tempo Tempo não quer dizer nada Não, realmente Tempo não quer dizer nada Mas você não tem Elas estão acostumadas Quem faz aula 10 anos Ou até mesmo assim Está acostumada A ter o que Na frente dela Uma mestre Que chega na sala E sabe como fala E o que faz E como não faz E vamos lá E correção Você está pura Você não fez nenhum estágio Didática É outra coisa O que eu dou O que eu dou Para uma criança Eu vou ensinar A fazer oito Eu vou ensinar A fazer movimentos Que são de cunho Mas vou botar espada Para uma criança Sabe? Então isso tudo Gera Aquela coisa Para quem eu vou dar aula Tenho condições Conheço um corpo humano Porque a gente precisa conhecer Lógico que tem muita menina aí Muita bailarina Que é formada em educação física Tem uma outra Uma outra É Profissão Que ajuda Dessa Mas isso é muito importante Não é só a dança Não E durante o nosso Departamento de dança do ventre Que a gente faz Na nossa aulinha Na nossa academia Com a nossa tia A gente não tem isso É Assim Nem vou Nem Eu nem quero discutir Métodos de dar aula Porque Não Os métodos não importam Mas assim É Mas assim Ir na frente da sala de aula E só fazer siga a bolinha Não me parece exatamente Uma boa ideia Você chegar lá Dançar E só deixar o pessoal dançando Tentando te seguir Não me parece uma boa ideia De metodologia Então eu acho que Isso tem a ver com preparação Exatamente Você está preparado Você acha que dar aula É só isso É claro Se você estiver trabalhando Dentro de um contexto Assim Mais stress Ah Eu quero Só relaxar Gente E tal Você faz um siga a bolinha Por exemplo E vai em frente Mas Se você está dando aula Para meninos Iniciante intermediário Avançado E você não tem uma preparação Você não sabe Se você não sabe Nem o que está fazendo Você está tratando os níveis De forma de igual Né Isso é Até nesse lance Hanna De que estou querendo Dar uma aula live Para as pessoas Tenha cuidado com o corpo Porque veja bem A gente está pegando pessoas Na nossa sala Entram pessoas De 0 a 100 anos E pessoas Que tem corpos Já trabalhados E pessoas que nunca dançaram Claro E pessoas que tem problemas de saúde Que às vezes é tradicional Quer ver uma coisa básica Não faz uma anamnese É verdade Uma anamnese É verdade Uma coisa importante Até Porque De repente Você pode ter um problema Que você pode desmaiar Dentro da sala de aula E eu falo Eu já sei o que é Ela tem uma situação Que eu já sei Por que ela desmaiou Sabe Ela está Sabe Essas coisas Tem problema de coluna Né E aí A menina Está lá tentando Fazer um movimento Porque Como dizia A coluna dela Não dá praquilo Mas ela Eu não sei E eu fico cobrando dela Vamos filha Você só tem 15 anos Você tem que conseguir E a menina não consegue Não é por isso Sabe Então São detalhes Que fazem a diferença Claro que fazem Exatamente Se você não reflete Sobre o seu próprio Se você nem de vez em quando Você rever o seu método De dar aula Isso já indica Uma coisa esquisita Né A Elisabeth Fez um comentário aqui Falando Que a fome das pessoas E do RT Tem pouco tempo de dança Estudam para tirar o registro E depois param de estudar A gente combinou Que não ia falar Sobre o DRT Mas Ter o DRT Não significa Só pra clarificar O DRT Te dá Uma licença Oficial Pra trabalhar Como bailarina Tá Isso não te dá Licença Pra trabalhar Como professora Oficialmente Eu tenho DRT E lá Minha carteira De outro trabalho Tá lá Artista Dançarina Não tá escrito Professora de dança O DRT é outra coisa Então Você pode ser Professora de dança Do ventre Sem DRT No meu ponto de vista Eu sei que Só que isso é uma cultura Do Rio de Janeiro Tá Elisabeth Nos outros estados Não é bem assim Que funciona não No Rio Essa coisa Derreter é muito forte Mas a gente Mas a gente não vai falar Já falei muito Já Ok Então Você que é Professora Você já sabe Pra quem você vai dar aula Então O teu propósito Como é que você vai fazer isso Su Você quer dar aula Só online Você quer dar Só workshop Você quer dar aula Só particular Você quer dar aula Em grupo E aí Tem que definir isso também? Não Rana Eu acho que Eu acho que Não vamos pensar No que a gente Tá vivendo hoje Né? Não 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 Esquece Porque eu acho Que agora Uma pessoa iniciar A dar aula Que nunca deu É a minha opinião Pessoal Uma pessoa Que nunca deu aula Começar a dar aula Online Vou te falar É loucura É loucura Sabe? Porque a minha Preocupação maior Com a aula Não é Ensinar É saber ensinar E ter os cuidados Porque um movimento Mal feito Ele te dá problema De joelho Ele te dá problema De virilha Ele te dá problema De várias coisas Que você não sente Um ano Dois anos Três anos Mas De repente Você vai começar A sentir algumas coisas Que você não vai se tocar Entende? Desgastes Que desnecessário Por quê? Falta de conhecimento De anatomia De corpo Para que você saiba Que aquele movimento Não está certo Naquela pessoa Mas isso também Às vezes Não é culpa Da pessoa Que está ensinando Às vezes É um negócio Que vem Sabe? Já vem Fazendo aquele exercício E geralmente Com certeza A gente estuda Com uma professora Há muito tempo E a gente acaba Pegando aquele jeito Até de dar aula E às vezes Acaba fazendo aquilo Né? Sim, claro O que eu penso assim Quero dar aula Porque eu gosto Porque eu quero dar Problema meu Ok Vou dar aula Para quem? O que que envolve isso? O que que eu preciso saber Para quando eu entrar Numa sala? Qual é a minha postura? Porque aí você tem A ética profissional A ética da professora Com as alunas Com o local Você tem que saber Falar com as alunas Você tem que saber Se posturar Você tem que saber Fazer com que as alunas Saibam como também Se comportar Numa sala Numa sala de aula Isso tudo A gente não aprende Até mesmo assim Ah, mas eu sou professora Você é professora, Hanna? Eu tenho A grande maioria Das minhas alunas aqui Então muitas são professoras Que eu falo De outras artes, né? E de outras cadeiras E fazem didática Na escola Desculpa Na faculdade, né? Tem essa cadeira didática Mas você me fala É a mesma coisa Quando você vai aplicar Uma dança Eu não digo De quem faz dança Quem fez faculdade de dança Não é uma certa É uma coisa bem diferente Porque você está lidando Com o corpo Você está lidando Até com emoções Sim, sim Porque a pessoa Você não sabe Por que aquela menina Está vindo fazer aula A gente não é só Bactéria Não é Eu posso falar Eu posso falar Por mim mesma Porque eu tenho Licenciatura em Biologia Né? Então É O que Que isso me ajudou A ser professora De dança do ventre Na verdade Foi só assim Pensar Que eu preciso De um planejamento Que eu simplesmente Que assim Planejamento Primeiro que É respeito Com a sua aluna Você não ir Com um planejamento De aula Eu acho Uma imensa Falta de respeito Com aquela pessoa Que está pagando Para ter aula com você Você chegar assim Uma Isso é uma prática Que eu estou discutindo Discutir isso Como uma prática Você não começa Frequentemente Não planeja A sua aula É uma falta De respeito Assim Imensa Eu acho Falta de respeito Não é só na dança Em qualquer Em qualquer Curso Qualquer coisa Que você esteja fazendo Você não vai improvisar Por mais experiência E talento Você tem Isso está errado Então O que a licenciatura Me trouxe É Você tem que ter Um planejamento Você tem que pensar O que você vai fazer Mas para a sala De aula em si De dança Não Oros Corações Dentro de sala De aula E um bom estágio Né gente Vamos fazer Os estágios Aí gente Estágio Faz muita diferença Eu fiz estágio Com a Chayra Por dois anos Antes de dar aula E a Ayla Mansur Que é a única Menina que eu profissionalizei Desde o zero Peguei ela do zero E profissionalizei Ela fez dois anos De estágio Comigo Não deixei Não deixei sair Não Falei Nana não Você vai Tem muita coisa Eu acho que isso é válido Hanna Eu acho que isso é um suporte E uma confiança É claro E uma vez até Você botou um texto Uma vez falando Que em todas E eu concordo Em todas as profissões Da mais simples Que a gente pode parecer simples Que para mim Não existe profissão simples Né Porque o profissional Ele estuda para aquilo Então nada é simples Nesse mundo Até encapar um caderno Não é simples Então assim Alguém tem que ensinar Você tem Porque eu acho assim A gente tem dom As pessoas Vêm com dom Todas as pessoas Têm um dom Tá E aí que eu entro Nesse lance assim também Vamos botar assim Olha A pessoa tem dom Para comida Para cozinha Tá Eu já conversei Semana passada Com uma bailarina amiga Sobíssima professora A pessoa Adora comida Adora Adora comida Faz comidas maravilhosas Em casa Resolve fazer o que? Gastronomia Porque o final dela Ela quer ter um restaurante Objetivo Propósito Pronto Nesse propósito Ela vai escolher Qual o tipo de comida Que ela vai fazer Né Hanna? Olha o tipo de aluna Que eu vou ter Entende? Para poder fazer o que? Para eu me especializar Naquele tipo de comida Então ele Ele fez Um exemplo Eu adoro dar exemplos Assim que é para a gente Sacar o lance Então a pessoa Fez a faculdade De gastronomia Fez 500 cursos 800 workshops 300 horas de voo E uma porrada de coisa Ok Ele é um É um chefe Masterchef Ganhou 500 estrelas E tarará Tarará E ele fala A minha especialidade É a carne Acabou Você chega com Um brigadeiro Para ele Ele vai comer Hanna Ele vai dizer assim Ele vai julgar Vai falar Você botou tal 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 coisa Ele sabe Ele está acostumado Com degustação Ele sabe como é feito Um brigadeiro Ele sabe até fazer Aquele brigadeiro Mas não é a especialidade dele E você fala Mas eu quero a tua opinião Tá bom E sabe o que ele vai dizer Para você? Hanna Está bom Está tradicional Mas procura Alguém de confeitar Eu gostaria Para te dizer Tudo o que pode melhorar Para te ajudar Porque a minha parte É carne É É por aí A nossa função É por aí É É É isso Essa é a reflexão Que eu quero trazer Por que Não levar isso A sério Gente Gente Vocês querem ser Profissionais Do ventre E necessariamente Ser esse pacote Que professora Vai vir junto Levem Tão a sério Quanto a dança Que vocês estão levando Vocês vão treinar No espelho Fazer curso Workshop Com os internacionais Você quer que o time Fique maravilhoso E você não se importa Com a maneira Como você dá aula Não faz sentido Faça isso Tão sério Quanto você Leva a sério A dança Como seria Qualquer outra profissão As pessoas falam As pessoas falam Tanto Ai porque a dança Do ventre Não é valorizada Blá 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 O que que você faz Pra isso O que que você faz Pra que essa profissão Seja levada a sério E uma dica Pra quem quer ser professora Também Saiba que assim Sou professora Comecei uma outra etapa Estudar duas vezes mais Três vezes mais Quatro vezes mais Vamos lá Pra gastronomia Minha especialidade É carne Cara Sou masterchef Mas tô sabendo Que agora tem brigadeiro Com coco dentro Eu tenho que saber Que tem um brigadeiro Com coco dentro Posso não fazer Indicar Olha Não faço brigadeiro Com coco Mas tem uma amiga Que faz Mas sei do que se trata Mas sei do que se trata Sei do que se trata Eu sento aqui E te digo Como faz um brigadeiro Com coco dentro Viu Hanna Não é minha especialidade Mas sei julgar Que se tá bom ou não É É claro Lógico que na nossa profissão A gente não vai saber de tudo A gente não vai abraçar tudo Mas o básico O básico a gente tem pra saber Pelo menos pra quando uma aluna Chega e te perguntar Um lance Você ser honesto De falar Conheço isso Assim, assim, assim É até onde eu consigo Fulana Fulana Ela Conhece muito bem disso Se você quiser Vai lá Você gostou disso? Gostei Vai lá fazer uma aula com ela Procura ela Mas a minha praia é essa Isso aqui eu posso te ensinar Até essa parte Porque você sabe Sabe Pra mim É tão óbvio isso Pra mim Pra mim também Então isso também Não tenha vergonha Porque aluno às vezes Pode falar assim Poxa, eu não vou conseguir Aprender isso tudo É muita coisa Eu falo Você tem que saber De tudo O básico Conhecer Outra coisa também, né, Rana Além da anatomia Do corpo Da biologia Que a gente aplica também É a geografia, né? Ai, nem fala Porque você não tem como Falar de Egito De Núbia De Líbano De Marrocos De Síria Sem saber Que Líbano está Num continente E que Egito Está em outro Né? Então a gente tem Que conhecer Não é isso? Não, nem fala Tem essa parte Da geografia Que a gente Poxa, Chara Assim você me estimula Não, meu amor Eu estou te estimulando A você mesmo Sentar, procurar A gente tem tudo Eu pego um livro De geografia Pego um mapa Entendeu? Eu estava fazendo Eu tenho um trabalho Com uma aluna Que ela semana retrasada Ela falou pra mim Chara, eu fui Estava vendo Os ritmos E cada ritmo Um local E ela baixou Imprimiu vários mapas Em cada De cada De cada país Ela escreveu o ritmo ali Pra poder decorar Eu achei sensacional E ela Ela fez meu curso De professora É professora Não está dando aula agora Mas eu achei isso legal Quer dizer, olha o que Ela já vai jogar Quando ela puder Para as alunas Isso é bem legal É, se é professora Demanda estudos Vamos estudar Para o resto da vida Sim Para o resto da vida É Tem uns comentários aqui Só para A Alice Falando Que a gente está falando De planejamento A Alice falou Que o planejamento Agrega Porque ajuda A fazer um trabalho Mais elaborado Com certeza Alice Elaine falou Que fez estágio A Yana Farag Disse que fez estágio Durante quase dois anos E que foi muito importante A Lívia Falou que não fez estágio E sentiu muita falta Porque o estágio Não é só observar a aula É trocar com a professora Entender as escolhas dela Debater E ela falou que fez estágio depois Mas não foi assim também A Dani Farag Escreveu Que ela está abrindo a mente dela Ela não imagina Que tinha que fazer estágio Sim, Dani Olha Vai fazer muita diferença Porque foi o que a Lívia falou Não é observar Você começa lá Dando um alongamento Fazendo um aquecimento Aí a sua professora Estou resumindo Aí a professora fala assim Escreve como seria Uma aula de times Para mim Escreve Como é que seria uma aula Como é que seria O seu alongamento Aí você vê Aquela aula passa Aí você deixa a aluna fazer Ah Agora ensina o oito para baixo E aí vamos ver E você vai dando o feedback Até você sentir Que ela está segura o suficiente Para por exemplo Te substituir numa aula E aí quando você Não é minha turma Mas eu vou dar uma aula inteira sozinha Você já vai começar a sentir Como é que funciona Porque observar é diferente de fazer Então o estágio É muito importante É muito importante Dani Se você quer fazer Ser professora Tem que tentar arranjar Uma maneira de dar um estágio Eu não sei de onde você é No caso A Dani Se é a Dani que eu estou pensando A Dani é lá do Pará É de Belém Tá Vamos deixar ela falar aí Tá bom Então vamos falar Já que a gente está falando de estágio Como é que eu sei Se eu estou pronta Para dar aula Como é que a gente vai saber disso Porque o que acontece é Vou tirar meu DRT Vou dar aula Como é que a gente sabe Que a gente está pronta Para dar aula É a Dani é do Pará mesmo Ela fez agora Mês passado Uma aula comigo Sobre o livro Ai que bom Beijo Dani Beijão Tá Obrigada Você está aí Como é que a gente Bem Olha Hanna É uma pergunta difícil É difícil Eu acho difícil Eu acho que Pronta Pronta Eu acho que ninguém Nunca está Para nenhuma profissão Na verdade Nenhuma Você tira lá Você faz sua graduação Tira o diploma Eu vou trabalhar Sim Isso quer dizer Que você está pronta Né Eu acho Pronto Pronto Eu acho que ninguém Está não Mas Quando deve ser Assim Eu estou pensando Assim Qual deve ser Aquele momento Você fala assim Não Acho que agora Eu posso Agora eu quero Começar um estágio Né Porque vamos começar Vamos fazer direito Não vou dar aula não Agora eu quero fazer Um estágio Uma ordem direitinho Se alguém tiver ideia Me diga Como é que eu vou te responder Responder isso Responder para todo mundo isso Quando as minhas alunas Eu 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 Disse as minhas alunas Eu acho que você já está no momento Você sabe disso De que Você pode Começar a dar aula Ah, Sarah Que isso está doida Né Era o que eu escutava Está maluco Eu nem ia pensar Não Você já está Porque a gente vai vendo Como é o trabalho Eu acho que A primeira pessoa que olha É a professora Concordo E às vezes a aluna Nem acredita Porque quando a minha professora Falou isso Para mim Eu falei Está doida Está doida Pirou o cabeção Né Mas jamais falei isso para ela Nunca Não chamei ela de doida Nunca Não, não Eu sou do tempo Que professora é professora Né Então Eu falei assim Não E acabou acontecendo um lance Ela pediu para mim Substituir ela Foi uma coisa que aconteceu Que ela teve que fazer uma operação E aí Ela pediu para mim Substituir Nas turmas E aí foi daí Que eu comecei Ter o gosto Eu já tinha vontade De ser professora Não de dança do ventre Até porque Eu fiz dança do ventre Porque eu achava difícil Falei Não vou conseguir isso nunca Então é para essa dança Que eu vou Então Foi que eu vi Ela falou Você tem sim Você tem condição Começa com uma turma De iniciante E foi me explicando Como é que eu poderia fazer Você não vê como é que eu trabalho Com iniciante Você não vê como eu trabalho Com intermediário Você já está um tempo Na turma de avançado Então Vamos lá Mas isso era um ano 20 anos Era outra época Também É Né A C e D C Que eu falo isso Antes do clone Depois do clone Agora nós somos bailarinas A C e D C Antes do corona E depois do corona Nós estamos com isso também Entendeu E agora nós vamos Nós vamos ter as professoras A C e as professoras D C Depois do corona É Sim Então já tem mais esse bordão Aí que eu estou botando A C e D C Depois do corona Pode me lançar aí Gente Mas eu concordo com você Eu acho que a professora Que Sinaliza Sabe Porque E tem aluna Que a gente se aborrece Quando você fala assim Eu acho que você não dá Nunca tive isso Então Nunca passei por isso Não 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 A Ayla Ela Eu fui o contrário Ela Eu falei Ayla Eu acho que Você pode se preparar Começar a se preparar Eu acho que você já está Já tem uma bagagem boa Para se começar a se preparar Não era para sair dando aula não E ela falou Não Ela falou Não Não Ainda não Ainda não Não quero E aí Depois de um tempo Ela falou Tá Vou estagiar primeiro Foi diferente Foi uma boa Foi uma boa Foi uma boa relação Nesse sentido Eu acho legal Que todas as professoras Que fazem a dança do ventre Que fazem a dança do ventre Folclore e tal Que tem alunas Que queiram ser professoras Que tem vontade Ou que elas veem Ou que às vezes Tem muita professora Que tem aquela sua aluna Mais antiga Que quando ela não pode Ela coloca para substituir Já começa Você tem Vamos começar A trabalhar esse lance Porque você sabe Que isso também Não é só para aluno não Isso ajuda nós Professoras para caramba O que? Ela vai estar no nível Ela não está nem Onde eu estou assim Em termos Não é no que ela Não vai estar igual a mim Não é diminuindo Aquela aluna Que eu puxo Para fazer um estágio Ela está no meio termo Ela não está mais Como minha aluna Naquele momento Onde eu estou ensinando O que ela tem para fazer Ela não tem ainda A didática A prática O traquejo Que eu tenho Mas eu tenho Uma responsabilidade Imensa Por ela Eu estou fazendo Um outro trabalho Com essa aluna Que é Ajudá-la Nesse novo Caminho Que ela quer seguir De tudo que ela aprendeu Comigo Ou com outras Professoras que eu já vejo Mas naquele momento Que ela está comigo De ajudar Ajudar a conduzir Nesse momento Então a minha responsabilidade Ali É maior Entendeu? Eu também concordo Concordo também Eu acho muito grande A responsabilidade Isso para a gente Também é bacana Então você vê Cada um É a dança Das cadeiras Amanhã Ela já é Minha colega De trabalho Sim Ela é Minha colega De trabalho Minha parceira Então é Uma responsabilidade Então isso é Me legal Acho que as Professores Deveriam Dar isso Talvez Não deram Assim Esse Sabe Não Mas faz Mas eu consegui Vai lá De vez em quando Pede para a professora Ou então procura Alguém que você Confie Poxa Fulana Será que você Me deixava fazer Uns estádios Supervisionados Eu acho que vai ter Gente que vai adorar Passar isso Sabe É de uma outra Forma É de um outro Jeito Entendeu Então isso também É bacana Não faz com a professora Porque você faz mais aula Com ela Ah eu estou sentindo Falta disso Ou daquilo Não tem vergonha Não gente Isso não é vergonha Não dividir conhecimento Sabe É aquela escada Tem sempre A gente A nossa vida É uma escada Sem fim Aquela escada Assim Que você está subindo Para melhorar Mas alguém Você dá mão Alguém você pega É assim É o tempo todo Assim a gente Então eu acho Não faz estádio Procura alguém Dá tempo ainda É exatamente Essa é a pergunta Quem pode te ajudar nisso Porque assim Você pode não ter A sua professora Regular E obviamente Você nunca vai saber disso No primeiro dia de aula Você não sabe Como é a sua professora Você vai descobrir Depois de muito tempo Como é que aquela professora Trabalha E de repente Essa professora Que você acabou Se formando Não está preparada Não tem interesse Não sabe fazer isso Não sabe E aí você Se você quer fazer Direitinho Você tem que procurar ajuda E tem hoje em dia Felizmente Como a gente tem Professoras com muita experiência Tem bailarina De dança do ventre Que agora Meio que está Virando só professora Oferecendo Curso de formação Eu vejo bailarina Só trabalhando Com formação De professora O que é o máximo Infelizmente Não é valorizado Tanto quanto Bailarina De dança do ventre Assim A que vai Para o palco E o que eu ia falar É o seguinte Na vida Eu acho que na vida E na dança do ventre Não é diferente Eu acho Que ter mentores Fazem muita diferença Na nossa vida Mesmo assim Você ter alguém Que você consulte De vez em quando É maravilhoso E Ou você consulta Fica um tempo Com aquela pessoa Depois você troca Né E fala assim Aí Eu quero opinião Daquela outra Porque eu acho Eu já ouvi Tanta coisa boa dela Eu estou afim De experimentar Vou ver qual é Porque as pessoas Têm métodos diferentes E todos eles Podem te agregar Agregar Exatamente Então eu concordo Procurar alguém Pedir ajuda Ah, mas eu já dou aula Há 10 anos Pô, que Vou pedir Não vou pedir ajuda Para melhorar a minha aula Gente, como assim? Mas sabe o que acontece Às vezes Eu até entendo Eu acho que às vezes A pessoa Em geral Até na dança Até como bailarina mesmo Às vezes a pessoa Quer procurar Tem vontade Mas existe aquele receio Algumas pessoas Tá? Não vou generalizar Mas aí Isso já chegou a mim Tem receio Da pessoa pensar Poxa Para dar aula Tanto tempo Como você falou Entendeu? Dar aula tanto tempo E não sabe isso Não sabe aquilo Entende? Então às vezes as pessoas Não é porque a pessoa Não entende de uma coisa Que vamos tirar todo O que ela entende de outras Né? Então às vezes a pessoa Fica sem graça Entendeu, Hanna? De procurar E ser mal interpretada Mas isso, gente Eu digo para vocês Que é besteira Não tenham vergonha Vamos procurar Como ela falou Ah, eu já dou aula Há 10 anos Vai lá Faz uma Como é que eu vou te falar Eu não gosto de falar Esse nome reciclagem Sabe? Eu não gosto de usar Esse nome, não Não gosto, tá? Precisa usar pessoas Ah, vamos se reciclar Para Para Né? Eu não gosto Mas vamos fazer o quê? Vamos lá Vamos reestudar Vamos reaplicar Vamos buscar É pensar É Deixa eu buscar Um outro caminho Deixa eu ver O que mais tem ali Que eu posso aproveitar Porque às vezes Eu sempre falo assim, ó Ah, eu não vou fazer Esse curso Essa aula Porque eu já fiz A aula de quadril Você fez com quem, gata? Você fez com essa pessoa aqui É Quem fez com essa? Ah, mas é tudo a mesma coisa Não é Não E quando a gente se torna professora Eu já fiz muito workshop Que era assim, ó Quadril para iniciantes Braços e mãos para iniciantes Véu para iniciantes Eu fazia E aí as pessoas Não entendiam O que que está fazendo aqui Uma professora Eu estou buscando Outras técnicas Eu estou buscando Outras didáticas Para as minhas alunas É Entendeu? E às vezes A gente precisa A gente tem essa cabeça Para isso também Claro Que pelo menos Um workshop De uma aula A gente vai sair Pegando alguma coisa Com certeza Para a gente Que é professora Faz workshop De iniciantes Intermediários De novo De velho De tudo Entendeu? Não temos que ter Esse preconceito Porque a gente pode Não pegar aquela técnica Para a gente Mas um jeito de ensinar Eu dou no meu curso De professores Tem professora Que me ensina assim Ah, eu falo assim Assim, assim Eu, epa Como é que você ensina? Ou gostei Legal Aí todo mundo na sala Você ensina assim Ah, que maneiro Isso é legal Porque existe Não é que Ah, cada um ensina De um jeito Não é nisso São coisas que a gente busca Às vezes coisas lúdicas Que eu estou falando Lúdicas Para que a pessoa entenda Através de desenhos Através de formas Uma forma melhor Então isso faz parte Do nosso trabalho Porque, pelo não ser Uma coisa tão acadêmica Nós temos que buscar Alguns subterfúgios É E a cabeça De aluna Cada uma bota de um jeito Às vezes eu explico Para aluna A aluna não entende A colega do lado passa De qualquer jeito Ela, pum Pegou Né? Então isso faz parte Então, meninas Não estou Eu quero que todo mundo Seja quem quer ser professora Vai ser professora Vamos aí desbravar Esses dons Tem uns comentários Aqui A Lívia Diz que ela foi Convidada A dar aulas Mas ela Acho que tem que Perguntar Se os professores De confiança Para saber Se está tudo certo Que além do estágio Existe um período Que é bom Que você possa contar Com a ajuda Dessas professores De confiança No que é o início Que eu imagino A Pamela falou Que o professor Que lapida o aluno Que almeja Tornasse professora Faz muita diferença E faz mesmo Viu, Pamela É Eu 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 vejo isso Com a Ayla Assim Porque eu carreguei Muito da Chaira Né? No início Aí com o tempo Eu fui criando O meu jeito Né? A maneira como eu Me sentia mais confortável E tal Mas algumas coisas Nunca mudaram E eu passei isso Para a Ayla E a Ayla Ela é super séria Às vezes eu converso Com ela e fico assim Gente, de onde Vê essa menina? Eu já sei Da Chaira É, eu largo Meu povo aí, né? Eu vou largando, ó Dara que também está aí Foi minha aluna Excelente profissional A Elaine também Excelente profissional Vocês realmente foram assim Vieram de mim Outros bailarinos Que trabalham hoje comigo Né? Que estão aqui Que são templais Que são professoras Que fizeram meu curso Aqui comigo Também tem a minha orientação Eu sempre que posso Estou ali fazendo Então, quer dizer Como você falou Tem uma mentoria, né? Tem uma E assim, Rana Eu sempre quis Ser professora Na minha vida Não de dança Eu quis ser professora De biologia Tu sabe disso E aí Minha mãe dizia Que eu não ia ter paciência Até que aconteceu Eu estudei para outras coisas Até que quando chegou A dança do ventre Aí eu fui Hoje eu entendo Que tinha que ser da dança, né? Era uma outra proposta Era uma outra história Então, eu gosto de dar aula Né? Falar, caramba Eu não tinha pensado Dessa forma Falei, tá vendo? Isso estimular Né? Estimular a pessoa Né? Não chegar e fazer É assim que tem que fazer Vamos pensar Vamos estar juntos Então, eu acho que isso Faz parte De você gostar de dançar De você gostar de dar aula E de você ajudar Uma outra pessoa Porque o professor Ele vai ser lembrado sempre Pelo bom e pelo ruim Sim, sim Sem dúvida Os professores Os professores bons e ruins Marcam você Exatamente Você sempre vai lembrar Daquela pessoa Que te impulsionou Que te ajudou Que acreditou em você Né? Quantas professoras Que estão aí na live Ou que dão aula Que você não escutou a pessoa Poxa, eu não acreditava em mim Minha professora acreditou Ela que me fez dançar Quantas pessoas Eu vim chegar na minha sala E falo assim Eu não quero fazer apresentação E hoje são loucas Para dançar em palco Então, a gente ajuda muito A nossa arte Também tem esse outro lado Né? Que também a gente ajuda Para mim uma pessoa Eu sempre penso assim Na minha sala Se ela quer ser profissional Ou se ela só quer Yo, yo, yo Não me interessa Ela vai aprender Como se fosse uma bailarina Para profissional É claro Dependendo do que ela queira Certas cobranças Vão ser maleáveis Dependendo do corpo físico Dependendo de alguma carga Que ela tenha no corpo Vai ser diferente Mas a minha intenção É ensinar a técnica É mostrar É ensinar Correto Né? Como ela vai aplicar Eu não sou Mas ela tem tudo Para aplicar bem É Isso aí eu sou o propósito Igual a mim O meu propósito O meu Minha aula é assim É técnica Você vai fazer O que quiser Com isso aí Mas eu não vou trabalhar Nada além de técnica É Aqui eu tenho Outros comentários Aqui A gente só tem Quatro minutos Eu vou ler os comentários E tem que dizer Calma Calma Dá tempo ainda De eu ler aqui A Lívia disse Que não foi fácil Para ela pedir estágio Mas ela conseguiu Não foi do jeito Que ela esperava E hoje o que ela faz São consultorias Ela fez seis cursos De professores É verdade A Lívia fez Comigo A Lívia um pouquinho De consultoria De dar aula também A Lívia é super interessada Em como No processo de professora Em como se tornar professora E aprimorar a própria aula Né? Bâmela falou Que a dança Está sempre em aprimoramento Que a gente pode aprender Mesma coisa De formas diferentes É Que mais A Lívia Vamos dar aula É que dançar E dar aula Coisas completamente diferentes Gente São profissões diferentes Uma coisa é ser dançarina Bailarina Outra coisa é ser professora Tem que Tem que Tem que ter isso na cabeça Né? Um monte de elogio Para você Chayra Obrigada Meu povo Obrigada Vários Vários Elogios Já me perdi aqui De quem já escreveu Um monte de elogios Desde o início Tem um monte de gente Te elogiando Falando que você é Maravilhosa Como professora Tem que ser Tem que ser Não é que eu Que eu Não tem Não isso seja assim Uma ostentação Não é isso Mas eu tenho que ser Porque eu me coloquei Nesse local E falo por mim Né? Eu sei que eu tenho falhas Nem tudo Eu conheço Quando eu não conheço Eu vou buscar Né? Eu vou buscar Então assim Já que eu me proponho A estar no local Que eu sei que as pessoas Porque professora A gente confia E durante esses anos todos De 20 anos De sala de aula Né? A coisa mais triste Para mim Era escutar Tipo Quase desisti Chayra Cinco anos Fazendo aula E hoje eu vi Que eu não aprendi nada Porque Hoje eu vi Que sabe Isso é muito triste E é sempre que eu falo Que eu comento Com as professoras Que trabalham comigo E com as amigas Que é sempre assim Você gastar Investir Né? Não digo gastar Vamos lá Você investir num curso Investir em 3, 4, 5 anos Monetariamente Financeiramente É uma coisa Por quê? Ah, eu perdi dinheiro Não pensa assim Que perdeu não Você investiu Porque o dinheiro A gente consegue De uma forma ou de outra Retornar O maior problema Que eu acho É o tempo Sabe? O nosso tempo Que a gente fica ali Porque por exemplo Eu tenho aula amanhã O dia inteiro Sábado Eu tenho aula De turma De professores Né? Que as pessoas Estão indo ali Parando pra me escutar Domingo eu tenho aula Com as templárias Então são 4, 5 horas Todo mundo junto E as pessoas Poderiam estar Fazendo o que quisessem Pra sua praia Vamos voltar no mundo normal Tá? Pra sua praia Pra sua feijoada Pro seu samba E estão ali Se dispondo A me escutar E eu não posso Ser uma decepção A minha responsabilidade Não me deixa Ser uma decepção Porque esse tempo Elas podem até falar assim Olha Poxa Fiquei 5 horas Com a Chayra Mas valeu a pena Temos 30 segundos E agora? Vai cair Amor Eu tenho isso Tem que fazer live 2 Quem quiser bota aí Hashtag live 2 Pronto Tô moderninha Viu, Ana? Tô moderninha Tá moderninha Hashtag live 2 Beijo 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 A gente já tava Meio que no final Mesmo É Obrigada Tchau 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 Tchau